Você quer brincar no neve? Um caba que me dá Ei, vã, ninguém vai pegar meu rastalão em cima O caba me quinta O que tá sendo pacu? Eita Figa 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 Calma, Fran, calma Só tem calma, Fran Escolhe um show em mim já Na tua esquerda, Bíblia Opa Opa, levou o dano Já me grunava, me grunava Atrás de tudo Exalei panela Só sei que tu tá pôr no outro Escolhe o dano Não pode me dar eu não sei qual está aí vai o 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 que é Vamos lá, Kofi. Vamos lá. 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 Ahn? Tá sentindo? Só o microfone. Tá gravado, Pico. Não é que eu falo nada não. Tá gravado. Vai, chama. Me chame-se. Vou deixar o que ele dá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acabei de... Fico aqui, Pico. Vamos lá. Vem, tá gravado? Vamos lá. 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 Pula! Pula! BOATEMO. FAZ en opiskel! T разбora! Pula! Pula! Pular! Pulaudono!!! Pulaudono! Pulaudono! Pula! oi passou assim pra mim, cala a boca eu nem peguei o celular mentiroso arruela pangão quem foi que ele falou? esse celular aqui é bom, vai destruir o capa oi oi meu da 9,9 sem troca tem ainda de um paraquedas as tropas oi 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 oi